Vai, vai que dá 1, 2, 3 Vai, vai, vai Vai, filhão 1, 2, 3 e... Opa, mano! Estamos aqui com mais um vídeo, pessoal E novamente, cá estamos aqui com aquele coelho Que, meu pai do céu, ele traz complicações pra nossa vida Principalmente pra esse meu querido amigo aqui, Jazz Boost Opa, rapaziada, é, vou me estressar Você não gosta dele, não, Jazz? Ah, preciso falar alguma coisa? Galera, então já faz o seguinte Se você quer mais vídeos assim do coelho aqui no canal Deixa aquele gostei E também comenta aqui no vídeo Pra você aparecer aqui nessas pessoas magníficas Que estão aparecendo aqui na tela, tá certo? Então, deixa aquele gostei no vídeo Então vamos lá, Jazz Bora, mano, bora Aqui, ó, espera aí Seleciona a fase aí É aquela que a gente parou? É a 10, né? Eu não lembro, não quero Eu acho que é a 10, Jazz É a 10 porque a gente não conseguiu nem passar A gente não chegou nem perto Deixa eu ver Acertou, miséria Ai! Eu nem fiz nada Eu nem encostei no teclado, galera Já comecei, mano Nem encostei no teclado pra começar a jogar Acontece, um pouquinho assim acontece Vai, Pock, vai na frente Você não quer... Obrigado, viu? Começou Ah, mano, eu tava ajudando, vai Começou, amizade Agora eu vou jogar a seriedade Se a gente não conseguir 5 vezes a gente pula de face, tem como? Não Pera Toma, Jazz Ghost Ó, equilibradinho pra... Ó, 1, 2... Pula! Ó lá, não deu, não, calma Agora deu Aqui tem que tomar cuidado, mano Ó, ó, equilibradinho pra frente você pula Vai, vai que dá 1, 2, 3 Vai, cai, cai Vai, filhão! Boa! Mano, eu fico até... Eu fico até teço, mano Peraí, agora é aqui Você quer que me enro? Você já pode me enrolar? Eu tô... Eu tô... Você acha que você... Deu? Deu Errou Ai! Pera, pera, pera Vem cá, vem cá Vai, vai Você vai me chutar, Pock Não! Mano, é muito difícil, velho Ó Mano, você quer que nós dois vai, junto? Vai, vai, vai Dá não Porque não vai dar, pai Não dá não Pera, pera Ó, ó, ó Espera Vai, pula Não dá Ipossible Nossa, você ia conseguir Você viu? Peraí, peraí Opa! Vai, vai Podinho, podinho Não, é que a visão assim é melhor pra você, assim, de pertinho Vai! Boa, segura E vem Aprendi, hein? Não! Não, Jess Por que você fez isso comigo? Passa e me puxa pelo pé Oh, dá Deu Deu pra votar Deu pra votar Pera, pera Não, ainda não é o suficiente Isso, aí, agora dá Não! Não Calma Boa Pronto Bora, boa Nossa, vai entrar uma lheira, mano Pra conseguir o dragadinho Deixa eu pegar aqui a cenoura Vai, vai, vai você Boa Boa, Jess Foi sem querer pra caramba Ah, não, velho Ah, não O meu, o meu do ultimate, Pock O meu inferno astral está aqui na frente Por que? Ah, não Boa É, opa Ae Mano, dá pra passar, vai, Jess Ah, não, Pock, eu não quero Deixa eu ficar bem Aí, boa Calma Não cai, Pock Não, vai, Jess Não Para, para, para Eu tô medo de te chutar, Pock Se eu te chutar Não Ah Pera, deixa eu passar Ah, não Ah, não Ó, velho Eu tinha conseguido Mano, o pulo foi rasteiro, velho E o Pronto acabou Não, se mata que... Ah, não, velho Que preguiça, mano Jess, calma Calma que dá Respira Pulo de fase, velho Pelo amor de Deus Não dá Opa, tô vivo Nossa, que sorte Com raiva, olha Olha eu com raiva, Pock Vai, Pock Estou com raiva E chuta Não, tem que ser um de cada vez Ó, deixa eu tentar Que eu tô mais perto Ó, ó Não deu a pegada Vai, vai Boa Foi, foi, foi Pera, não Mano, é uma questão de milímetros Faz total diferença Você tá ligado? Tô ligado, tô ligado Boa, foi Vai Tô caí Ai Nossa, velho Que você segurou Minha mãozinha Eu acho que essa cenoura tá maldiçou na gente Jess, mano É só aquele pulinho inclinadinho pra frente, mano Mano, eu tentei, velho Eu tava conseguindo, eu chuteado Tá difícil avistar pra você, cuidado É melhor não fazer isso mesmo Pera aí Pera aí Ai Pera Agora assim, assim, ó Ó, 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 ó Não Galera, calma que vai dar certo Confia no Pocão Vocês confiam no Pocão? Comenta aí Só vem, só vem Boa Boa Nossa, eu tô quase titano, velho Vai, 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 vai Naaa Que lembradinho pra frente Pulo de fase, pelo amor de Deus Eu não aguento mais essa fase idiota Fase idiota Olha isso Quando eu vou morrer, não vai Jess Mano, dá pra ir Jess Confia no Pocão Mano, o truque dessa fase é inclinadinho Imagina daquilo Ó, é que nem nadinha pra frente assim, ó, 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 ó. A gente já tá ficando profissional, velho. É lógico que a gente movia mil vezes. Olha isso, que pulo de profissional, mano. Ah, eu não tenho a sagacidade de pegar com a mãozinha que nem tu. Foi, foi. Beleza. Aê, aê. É a cenoura, não pega a cenoura que a gente paga. Tá, não vou pegar a cenoura agora não, vai. Vai, ó. Não dá, tem que soltar. Estica o pé, estica o pé. Pera aí, pera aí. Não dá, não dá. Vai, cada um pra cima, tem que ser. Tô sentado aqui, ó. Mano, o que que você tá fazendo, velho? Cai na mola. Eu consegui na mola, nas outras. Ó, 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 olha a sagacidade. Não, acho que você devia ficar aí, mano. Vê se eu vou sobreviver. O que, né? Não, só aquele nadinho. Você tá indo pra trás. Ai. Ai. Eu tento pular daqui, ó. Ó, daqui. Não, aí você vai cair bem em cima da mola. Pois é. Só que se eu pular demais, vai demais, ó. Ó, ó, ó. Ai, ai. Ah! Pera. Tô vindo, tô vindo, tô vindo. Que isso? Por que que eu tô te puxando? Ai. Nossa. Vai. Vai. Você vai fazer isso, vai. Passa e faz de novo. Vai, Poco. Você consegue? Pera. Pera. Não, calma. Pera de te levantar. Vou levantar. Não, mexeu. Isso. Vai. Vai, Poco. Agora você só precisa conseguir, mano. Pera. Era cenoura. Eu falei que o primeiro era cenoura. Ah, moleque. Eu praticamente, mano, passei chutando o Jess. Eu falei que o primeiro era cenoura, cara. Você quer a má notícia? Qual que foi agora? Pra gente da next level, você precisa ter pelo menos 15 cenouras. Ah, não, mano. Vamos voltar nos outros e pegar a cenoura. Ah, não dá. Vamos ver aqui, ó, ó. Você tem 12. Eu tenho 20. Mas como? Se eu tô no level 10, como é que eu vou ter 15? É porque qual fase você não pegou cenoura? A segunda. Então vamos na segunda. Tá. Galera, Jess tem que passar pra pegar a cenourinha. Mas se nós dois pegarmos já... Tá. Aqui já tá ficando mais fácil, ó. Eu vou tentar pegar, peraí. Ah, ainda funciona, né? Ainda dá, né? Onde é que tá a cenoura ali, né? Ai, boa, mano. Aí, ó. Só correr pra vitória. Nossa, peraí que ela tá bem na pontinha, né? Ai, que agonia ver isso, cara. Eu tenho que dar... Aí. Eu entendi isso. Tem que fazer a girada perfeita em cima da cenoura. Isso, vai. Ah, que agonia. Pegou. Agora é só girar. Boa. Opa! Quando é pra pular o negócio eu não pulo. Vamos ver se... Contou a cenoura pra você? Contou, contou. Boa. E agora? Qual que falta... Eita, não. Agora aqui. É, menu. Qual que falta cenoura pra você? Ah, o próximo... Três. 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 Vamos na três, galera. É assim que a gente vai fazer pro Jess conseguir a próxima fase, meu irmão. Vai. Mas acho que eu tô com treze, mano. Tô de quinze. Tá, tô quase lá, então. Galera, olha só o que nós abrimos aqui, mano. E o Jess tá muito feliz com esse game, né, Jess? É, tô felizão. Galera, deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó. Nós temos agora as fases do gelo, pelo que eu entendi. Se vocês querem que a gente continue gravando isso aqui, deixa aquele gostei boladão. E Jess, tem um recado pra galera? Galera, sofremos por vocês, então deixe seu like. Ó, só na escorregadinha. Eita. Ah, deixa seu like a gente merece. Deixa o gostei, não consigo sair daqui, tô entalado, meu Deus. Aqui embaixo tem as redes sociais do Mano Pocão. Esse que tá aparecendo na tela é o canal do Jess, galera. Eu apareço lá quase todos os dias. E faz o seguinte, dois videozinhos aqui no final pra você continuar assistindo o Mano Pota, certo? Um beijo, um abraço, tchau! Falou! Tchau!